Você briga, sai do eixo, nem dá tempo de me explicar Diz bobagem de cair no queixo, será que não posso me atrasar? Cinco minutos cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, desse seu vocabulário sujo Me irrita e digo que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui, você fica nervosa, entra em minha frente E diz que não sou nem besta de sair E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Você briga, sai do eixo, nem dá tempo de me explicar Desbobagem de cair no queixo, será que não posso me atrasar? Cinco minutos cheguei atrasado, já recebo apelido engraçado Desgraçado é palavra de luxo, desse seu vocabulário sujo Me irrita e digo que cansei, você fala quem cansou fui eu Não aguento mais ficar aqui Você fica nervosa, entra em minha frente e diz que não sou nem besta de sair E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar E depois de ouvir tantas besteiras, me morde as orelhas e quer me beijar Me diz tantas coisas sem nexo, depois já quer sexo e começa a gritar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Vagabundo, safado, traíra, acabou minha ira, eu só sei te amar Eu só sei te amar Palmas pra vocês Palmas pra vocês Palmas pra vocês Palmas pra vocês